Eu continuo a estimar muito o papel, mas sou muito digital, tenho o tablet e tenho o smartphone e começo a ler coisas lá, mas sinto sempre que há um obstáculo entre mim e a obra, não sei porquê, quando estou a ler digitalmente. Já consegui dizer adeus aos CDs e até mesmo ao objeto físico, o DVD, mas livros, faz-me ainda confusão. E no que toca a desenhar, eu acho ótimo que haja iPads e tablets para poder desenhar, porque a velocidade com que depois posso pegar nesses rabiscos e meter-los no Facebook. Adoro desenhar em papel também, gosto dessa experiência, mas não tenho nenhum complexo em desenhar numa tablet. Ora bem, a estante que aqui veem é possivelmente a mais caótica desde que esta série de reportagens começou. Mas pronto, mesmo assim acho que dá para vos mostrar algumas das coisas que eu tenho aqui e que me dizem mais. Por exemplo, esta secção onde está a obra do Roald Dahl, que é um escritor que eu adoro. Tenho aqui os cartoons do Glenn Larson do Farside, que são influências tremendas. Não só no meu sentido de humor, mas na minha vida. Tenho aqui este livro, o Building Stories, do Chris Ware. Eu adoro livros que desafiam o facto de hoje em dia tudo estar a ficar digitalizado. E isso faz com que eu admire também esta recente compra, precisamente na FNAC, que é o livro do J.J Abrams e do Doug Dorst, chamado S. Tudo isto foi envelhecido deliberadamente para este projeto. É um livro que, como vocês veem, dá muito trabalho a meter na caixa. E depois gostaria de destacar também o Douglas Adams, que é um dos meus autores de culto. Ele escreveu o Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que é uma bíblia da comédia. E uma bíblia do humor é também ali a confederação de idiotas ou de estúpidos. Isto é a versão inglesa. O livro novo do Homem que Mordeu o Cão tem... Eu não tenho nada contra os ebooks, mas eu acho gira esta ideia de que as pessoas fiquem com uma recordação da rubrica que seja palpável e que tenha coisas tão antigas como letras, petizada. E, possivelmente, vai ser o último livro do Homem que Mordeu o Cão. Não sei se vai haver mais, mas achei giro de fechar esta saga de livros. Agora, se quiserem vir ajudar-me a arrumar, pá, agradeço imenso, a gente combina. Digam qual é a coisa no Facebook. E aí Amém.